Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Estou aqui para falar, fazer uma análise do edital do concurso da Prefeitura de Cubatão para a área de educação. Concurso incrível aí na região litoral sul de São Paulo, Cubatão em si e, claro, cidades também circunvezinhas que podem aproveitar, evidentemente, e prestar o concurso também, tá certo? Abriu vagas para professores, eu não vou tratar nesse vídeo propriamente dito, tá? Eu vou tratar a respeito do concurso de inspetor de alunos e também secretário de escola. Eu quero passar para você as informações mais pertinentes, mais importantes aí do edital. E fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou fazer um plano de estudos, utilizando aí técnicas de estudos, ok? E, consequentemente, isso vai te ajudar bastante aí na sua empreitada, tá certo? Então vamos lá, acompanha aí comigo todas as informações pertinentes relacionadas aí ao concurso da Prefeitura de Cubatão. Fazer essa análise aí com vocês. Bom, a primeira informação que a gente precisa ter é o seguinte, né? Quais são as vagas, quantas vagas, salário, e tá aqui essas informações para vocês, ok? Para inspetor de alunos, são 30 vagas, como você tá vendo aqui, ó, 30 vagas disponíveis, sendo R$1.630,00 o salário, né, para inspetor de alunos, e basta ter somente o ensino fundamental, 40 horas semanais, pessoal. Quer dizer, uma excelente oportunidade. A gente tá passando por um momento ainda complicado, né? No mundo, eu diria, ia falar Brasil, mas na verdade no mundo inteiro, e você ter uma possibilidade de um concurso público, a priori, com 30 vagas, lembrando que muitas outras pessoas podem ser chamadas no decorrer do prato de validade do concurso, é uma excelente oportunidade, sem sombra de dúvida, tá? Bom, e basta ter um ensino fundamental para você concorrer a essas vagas. Já para secretário de escola, são 5 vagas, o salário é de R$2.241,94, precisa ter um ensino médio, 40 horas semanais, tudo bem? E o interessante é o seguinte, tá? Que é possível você prestar, fazer a prova, para os dois cargos. Então, caso você tenha aí o ensino médio, você pode sim fazer a inscrição para os dois cargos, tá? Porque a banca examinadora, que é a IBAN, ela separou o bloco A, bloco B, colocou o bloco A uma secretária de escola, se eu não me engano, e bloco B inspetor de alunos, ou vice-versa, mas também aí não importa tanto, porque o que vai acontecer? A gente vai ter a prova no mesmo dia, uma vai ser no período da manhã, e a outra prova vai ser no período da tarde. Dá para você sim, prestar os dois concursos e ficar aí na lista de classificação, bem interessante, né? Caso você tenha ensino médio, dá para você prestar os dois, ok? Bom, vamos lá, deixa eu voltar aqui, trazer mais informações para vocês. Vamos ver aqui a inscrição. Valor da inscrição, R$ 74,00, tá? R$ 74,00. As inscrições iniciaram no dia 11 de agosto, mas vão até o dia 10 de setembro, ou seja, tempo suficiente aí para você fazer a sua inscrição. A banca examinadora é a banca IBAN SP-concursos.org.br, então você jogando aí no Google, facilmente você encontrará, eu vou deixar também um link aí para você nesse vídeo, tá bom? Então R$ 74,00, inscrição até 10 de setembro, diretamente pela banca examinadora. Bom, a prova, ela vai ocorrer no dia 3 de outubro de 2021, tá? Ah, professor, dá tempo de estudar até lá? Com certeza absoluta, né? Assim, não é um edital muito grande, tá? Então dá para você realmente, claro, fazendo um bom planejamento de estudos, conseguir ter todas as matérias e todos os conteúdos necessários até a data da sua prova, pelo menos o que é essencial, ok? 3 de outubro. E aí a gente tem aqui o número de questões por matéria. Então veja, ó, português são 12 questões, matemática são 8 questões, e conhecimentos específicos são 20 questões. Então é claro, né, óbvio que a nossa ênfase tem que estar aqui, ó, na parte de conhecimentos específicos pela quantidade de questões. Quer dizer, 50% da prova é conhecimentos específicos. Vale lembrar que você tem que ter 50% de acerto na prova, né, para se classificar, tudo bem? Então também não adianta só ir bem em conhecimentos específicos. Tem que mandar bem também na parte de conhecimentos gerais, ok? A duração da prova será de 3 horas, múltipla escolha, são 4 alternativas, ou seja, alternativas de A até D, certo? Vamos verificar aqui quais são as atribuições dos cargos. No cargo de inspetor, as atividades básicas são as seguintes, controlar e movimentar os alunos no recinto e mediações, notificar a direção sobre a alteração de conduta dos alunos, colaborar na distribuição de avisos de interesse da escola, atender os professores em aula, tá? Colaborar na execução de atividades cívicas e culturais e atender alunos em caso de enfermidade. Não é muito nada difícil, né, porque todo mundo aqui, obviamente, já estudou, já teve que estudar e conhece, sabe muito bem o que é um inspetor de alunos, não é verdade? E nós temos aqui o cargo de secretário de escola. O cargo de secretário de escola, você vai ter atividades de organizar, atualizar prontuários, documentos, expedir certificados de conclusão, por exemplo, tá? Você vai preparar e afixar quadros de horários, manter registros de processo de avaliação, efetuar registros, tá bom? Cuidar de documentos, material de consumo, certo? Elaborar inventários, materiais, bens patrimoniais, atualizar o documentário. Então, ou seja, trabalho bem administrativo aqui no caso do cargo de secretário de escola. Você tem que sempre visualizar o que chama mais a sua atenção, qual é a sua aptidão, né? A gente pode dizer assim, que o inspetor tem que saber lidar melhor com as pessoas, principalmente com os jovens, com as crianças, sem sombra de dúvida. Já o secretário de escola tem que ter uma aptidão voltada mais à parte administrativa, tanto que no concurso de vocês tem uma parte de matéria de noções de administração, de arquivo, olha só a importância disso, ok? Bom, voltando aqui para a tela cheia, para você continuar visualizando comigo as informações pertinentes, tá? Bom, vamos ver aqui agora o conteúdo programático de cada matéria, tá? Para o inspetor de alunos, nós temos aí português, que você vai ter com compreensão de texto, sinônimo e antônimo, pontuação, classes gramaticais, né? Com fronte e reconhecimento de frases, corretas e incorretas, e ortografia oficial, tudo bem? Matemáticas, quatro operações com números inteiros e fracionários, sistema métrico decimal, medidas de comprimento e de massas, medida de tempo, resolução de situações e problema. Então, esse é o conteúdo programático de matemática na parte de conhecimentos básicos, tá? Isso para o cargo de inspetor de alunos. Para o cargo de secretário de escola, claro que vai, o candidato tem que saber um pouco mais, né? Vai ter um conteúdo maior aqui, ó. Interpretação de textos, ortografia, acentuação, classes gramaticais, concordância verbal e nominal, pronomes, ok? Regência nominal e verbal, noções da norma culta, e aí, isso aí, essa parte de português. Óbvio que se você, ah, eu vou estudar para os dois, legal. Você estudando para secretário de escola, sem sombra de dúvida, você estará mais do que preparado para o cargo de inspetor de alunos. Que é simples, né? Se você se prepara para o maior, você está preparado para o menor. Simples assim. O conteúdo programático de matemática também é um conteúdo maior. Ó, conjunto de números naturais, inteiros racionais, propriedades, operações e problemas, grandezas proporcionais, regras de três simples, porcentagem e juros, tá certo? Sistema monetário brasileiro, sistema decimal, né? Cumprimento, superfície, volume e massa, figuras geométricas. É o conteúdo programático e matemática. Agora vamos visualizar aqui comigo o que nós temos de conhecimentos específicos, tá? E até já falo logo, porque muita gente, ah, deve ser alguma coisa voltada à educação? Sim, vai ter, evidentemente. Mas não só isso, tem muita legislação aí que você precisa ficar muito craque para mandar super bem na sua prova. Lembrando que são 20 questões, né? Então, óbvio, são 50% da prova. Então, todo cuidado, sem sombra de dúvida, é pouco. Então, vamos ver aqui, ó. No caso de inspetor de alunos, você vai ter a Constituição Federal, que é o artigo 5º, o artigo 37 ao 41, o 205 ao 214 e o 227, tá? Então, Constituição Federal, tá? Aí você tem a Lei Federal 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, artigo 1º ao 6º, 15 ao 18, 53 ao 69 e o 225 ao 258. Você tem a Lei Municipal 325 barra 59, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Cubatão, certo? O Regimento Escolar do Sistema Municipal de Ensino de Cubatão, homologado pelo parecer CME 29 do 12 de 2020, então, Regimento Escolar e Noções de Primeiros Socorros. Então, esse é o conteúdo programático de conhecimentos específicos, tá? Então, você vê, tem bastante legislação. Claro, é importante que você consiga compreender cada parte da legislação, mas a leitura é extremamente, extremamente relevante aqui nesse caso, tá certo? Quero mostrar para você também o conteúdo programático para secretário de escola. Então, nós temos aí a Constituição Federal, a Lei 8.069, a Lei Municipal 325, Estatuto dos Funcionários Públicos, o Regimento Escolar e Noções de Primeiros Socorros. Eu estou mostrando esses aqui primeiro porque é igual, né, ao cargo de inspetor. Inspetor, tá bom? Agora, veja bem, o que é diferente aqui no caso? Vou grifar com amarelo, marca texto, fica melhor para você. Essa parte de correspondência, que cai em redação, arquivo e protocolo, agenda, comunicação oral e escrita, redação oficial, relacionamento humano no trabalho e noções de administração. Todo esse conteúdo aqui, ó. Tá, ó, todo esse conteúdo aqui. Beleza? E temos também informática. Olha só, sistema operacional, Windows, Office e, claro, evidentemente, você vai ter que estudar aí o Office. É o Word, Excel, Internet, quer dizer, um conteúdo até enxuto de uma certa maneira, tá? Então, esse é o conteúdo programático para secretário de escola. Uma parte você aproveita aí para inspetor e outra parte, evidentemente, para o cargo em si. Beleza? Bom, então, até aqui a gente conseguiu fazer uma análise, editar uma análise bem enxuta, né, bem rápida aí, para você, obviamente, verificar os pontos mais relevantes, como eu falei para vocês. Certo? É claro que, ah, eu quero saber mais detalhes de maneira minuciosa. Aí você tem que baixar o edital, fazer uma leitura, obviamente. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato aqui conosco e, óbvio, eu vou estar explicando, te ajudando aí para entender algum ponto do edital que, evidentemente, eu não tratei aqui, tá? Mas é o seguinte, esse vídeo não acabou ainda não. Por quê? Porque, como prometido, eu quero mostrar para você um plano de estudo que, com certeza, vai ser bastante eficiente para você utilizar no seu dia a dia e, assim, consequentemente, conseguir a sua aprovação. Visualiza aí comigo. Vamos lá. Olha só, pessoal. O plano de estudo, ele requer essa base, tá? O estudo em si, questões e revisão, certo? Porque o estudo em si é a parte teórica, que eu posso dizer assim, né? Parte teórica, mas também com resolução de questões, evidentemente. Mas, assim, você precisa ter o conteúdo. É o conteúdo necessário, tá? E esse conteúdo você consegue por meio de aulas, ok? Eu já posso dizer para você de antemão que o Vencendo Concursos trabalha e tem esse curso online preparatório. Aulas online, tá? Eu recomendo. Aí você vai falar, por que você recomenda aulas online? Porque o Vencendo Concursos trabalha com aulas online? Sim, claro, evidentemente. Mas é porque também eu acredito que as aulas online, elas têm muito mais eficiência e eficácia do que de outra forma presencial, por exemplo. E por que isso? Porque nas aulas online, as aulas ficam disponíveis para o aluno. O aluno, ele pode assistir a qualquer momento, quando quiser. Manhã, tarde, noite, final de semana, madrugada, entendeu? Você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser. Então, você pode repetir aquela informação que é extremamente importante para um processo aí, por exemplo, de revisão. Mas é importante também que você tenha o material em PDF, inclusive esse material em PDF das legislações, né? Porque, como eu falei para você, a leitura é de extrema importância. E aí, quando você for fazer a leitura da legislação, você vai fazendo as suas marcações necessárias aí dessa legislação. Tudo bem? Então, dentro do seu plano tem que ter isso. Aí, você precisa resolver questões de provas anteriores ou questões similares, porque nem sempre a gente vai encontrar questões de provas anteriores, ou seja, do concurso em si. Mas não tem problema, desde que você resolva aí, de preferência, questões da banca examinadora. Ah, não tem questão da banca examinadora daquele assunto. Aí, você resolve questão de outras bancas dentro daqueles assuntos, daquele conteúdo programático que você visualizou aqui comigo. Então, para mim, o que eu passo certo aí para você mandar super bem em um concurso público? Você ter a parte teórica e já resolver questões de provas anteriores. Quando você faz isso, você já consegue fixar, memorizar melhor aquelas informações, tá bom? Um outro passo interessante é a revisão. A revisão, você pode transformar o seu estudo em resumos, você pode transformar os seus estudos em mapas mentais, ou até mesmo em fichas de revisão. Então, veja, às vezes vale a pena você alternar, ou seja, para uma determinada matéria você faz resumo, para outro você faz mapas, e para outro você faz fichas de revisão, tá? Isso aqui é a revisão. Então, dentro do seu plano de estudo, é importante que você tenha isso em mente. E aí, a gente pode pensar no plano de estudo em si, tá? Nesse caso aqui, eu vou mostrar para você um ciclo de estudo que você pode montar e, consequentemente, mandar super bem. Não tenho dúvidas, se você seguir essas revinhas aqui, você vai ser aprovado nesse concurso, tá? Bom, nesse plano de estudo, nós vamos fazer um ciclo, ok? E nós vamos fazer o seguinte, ó. Então, é cada parte do ciclo, nós vamos separar em uma hora. Então, nós vamos ter um estudo de uma hora, tá? Para a matéria 1, por exemplo. Então, eu vou ter aqui, ó, disciplina 1, aí depois eu tenho mais uma hora para a disciplina 2, depois para a disciplina 3, tá? Uma hora. Então, vamos colocar aqui no quadro, ó. Português. Então, eu tenho aqui, ó, português. Beleza. Vai ser a minha disciplina 1, certo? E aí, eu tenho aqui a matéria de matemática. Então, matemática, minha disciplina 2. E tenho aqui conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos, minha disciplina 3. Então, vai ser uma hora de estudo aqui, mais uma hora de estudo aqui, mais uma hora de estudo aqui, tá bom? Aí, eu volto para a matéria de português, certo? Que é a minha disciplina 1, mais uma hora de estudo. E para conhecimentos específicos, tá? Que é a minha disciplina 3, uma hora. Então, nesse meu ciclo aqui, pessoal, o que eu estou fazendo, na verdade, né? Eu estou colocando duas vezes português, duas vezes conhecimentos específicos e matemática. Então, eu vou rodar dessa forma. Então, vamos imaginar que no dia 1, ó, dia 1, eu tenha condições de estudar 3 horas, tá bom? Vou pegar um exemplo aqui. 3 horas no dia 1. Comecei a estudar hoje. Então, eu vou estudar uma hora em português, uma hora matemática e uma hora conhecimentos específicos, tá? No dia 2, eu tenho condições de estudar mais 3 horas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar português, conhecimentos específicos e português, tá? Então, no meu dia 3, eu tenho condições de estudar 2 horas. Então, eu vou estudar matemática e vou estudar conhecimentos específicos. Vocês entenderam como que é o esquema aqui? Você vai alternando. Você vai, obviamente, né, criando essa alternância aí dentro desse esquema de ciclo de estudos. A cada uma hora, eu mudo a matéria. É muito eficiente você estudar dessa maneira, dessa forma, tá bom? Lembrando que aí você vai, dentro desse período, aí colocando questões também para que você possa resolver dentro do tema que você, obviamente, estudou, tá bom? Muito importante isso. Cuidado para não resolver questões de provas anteriores, de assuntos que você nem estudou ainda, tá certo? E isso acontece quando a pessoa, por exemplo, baixa uma prova completa. Não. Vai lá, procura questões relacionadas ao tema, ao assunto, beleza? Bom, caminhando aqui, deixa eu voltar. Olha só. Aí, a gente tem esse esquema de ciclo de estudos, tá? De alternância. E a gente pode ter um ciclo de estudos aqui, um calendário. Então, eu fiz um calendário. Aí você verifica o que é mais interessante para você, o que você acha mais interessante, de acordo com o seu perfil, tá? Então, eu coloquei aqui todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nossa, domingo também, professor? Claro, porque domingo, inclusive sábado e domingo, você pode até aumentar o seu tempo de estudo, tá? Quantas horas eu acho que você tem que separar para você conseguir fazer um bom estudo? Pelo menos três horas. É óbvio. Ah, eu tenho condições de estudar mais do que isso. Melhor ainda, tá? Melhor ainda. Beleza? Deixa eu só apagar aqui e colocar de novo aqui em cima. Eu vou precisar usar esse espaço lá embaixo, ó. Então, um calendário. Você vai montar um calendário aí. Uma tabela, como eu fiz aqui, tá? E aí, no mínimo, três horas de estudo. Acho que é interessante. Por que que eu estou falando três horas, gente? Tá vendo aqui a segunda-feira? Eu vou estudar uma hora aqui, português. Vou estudar uma hora matemática. Matemática e vou ter uma hora para resolver questões. Aí, sempre visualizando o seguinte, tá? Qual foi o conteúdo programático que estudei aqui na segunda-feira. Então, ah, eu estudei aqui na portuguesa, estudei ortografia e matemática, estudei números inteiros. Então, eu vou resolver questões relacionadas a esse tema aqui nessa uma hora de questões. Ficou claro isso ou não? E assim, você vai conseguindo fechar o cerco de todos os assuntos, tá? Na terça, a mesma coisa. Só que aí muda a matéria, né? Aí entra português e conhecimentos específicos e questões, tá? Beleza? Aqui já começa a estudar conhecimentos específicos. Na quarta, matemática e conhecimentos específicos e mais questões. Na quinta, português, conhecimentos específicos e também questões. Na sexta, português, conhecimentos específicos e também questões. Ok? Se você reparar, o conhecimentos específicos, eu estou estudando cinco dias na semana. Por quê? 50% da minha prova, né? E no sábado, matemática, conhecimentos específicos e questões. Matemática, eu coloquei aqui uma, duas, três vezes e português, eu coloquei aqui uma, duas, três e quatro vezes. Ah, mas professor, eu tenho facilidade na matéria de português e tenho dificuldade na matéria de matemática. Posso trocar? Pode, não tem problema. Tá certo? Verifique a matéria que você tenha maior dificuldade. Aliás, você pode ir fazendo essa troca no decorrer do seu estudo, conforme você vai percebendo que você está conseguindo avançar melhor na matéria de português ou avançar melhor na matéria de matemática. Beleza? Bom, o que mais você vai ter aí? No domingo, é só resolução de questões, meu amigo. Por quê? Porque você tem que ficar craque, né? Não tem jeito. E a melhor forma é resolver questões, tá? Fechou? Então, isso aqui, um ciclo, só que por meio de um calendário. Ah, prof, eu tenho condições de estudar, sei lá, seis horas. Eu tenho condições de estudar oito horas. Maravilha! Por dia, melhor ainda, tá? Só que aí sempre leva em consideração de você não colocar mais do que duas matérias, tá? Ou seja, você aumenta a carga de cada uma das matérias, aumenta a carga também da resolução de questões naquele dia, mas não procura colocar tantas matérias, porque aí também pode atrapalhar, tá? E também não estude, assim, uma matéria só. É bom você revezar matérias. Já tem estudos relacionados a isso. Acredita em nós. Vale a pena. Tá certo? Bom, beleza. Aí eu tenho uma notícia aqui para trazer para você, que é a seguinte, ó. Nós aqui do Vencendo Concursos, observando aí o conteúdo programático, montamos um curso online preparatório para você. Você quer ser a nossa aluna aqui no Vencendo Concursos? Quer estar mais próximo aí da sua aprovação? Vem fazer parte. Eu tenho certeza absoluta que vai valer muito a pena para você. Eu quero aproveitar e te mostrar como que funciona aqui o nosso curso online preparatório, tá? Olha só. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Aqui, ó. Tá aqui no quadro, ó. Opa. Peraí que vai aparecer aí. Opa. Peraí. Deu probleminha aqui. Agora sim. Apareceu aí para você. Tá? Tá aí no quadro, ó. Nosso curso online preparatório para inspetor e secretário de escola. É isso mesmo. O curso, ele vai servir para os dois cargos, tá? Ele vai servir para os dois cargos. É o mesmo preço, não muda nada, tá bom? Por quê? Porque a gente está pensando assim. Tem aluno, tem gente que vai estudar só para inspetor, tem gente que vai estudar só para secretário de escola. Não tem problema, porque na plataforma vai estar bem separadinho, tá? O que é comum para os dois, o que é diferente para os dois. E também a ideia de que você pode até estudar para os dois, evidentemente. Então, por isso que a gente está fazendo isso, tá? É um curso dois em um, vamos dizer assim. Quais são as vantagens de você ser aluno aqui no Vencendo Concursos? Primeiro, o acesso ao curso, ele é de imediato e também ilimitado. Ou seja, no momento que você adquire o curso online preparatório, você já se torna nosso aluno e já recebe lá seu login e senha para acessar a plataforma, tá? Você vai ter teoria, mas também vai ter questões comentadas no curso para ficar treinado aí sem sombra de dúvida, tá? E você, claro, vai ter o material em PDF aí para que você possa estar utilizando também. Então, você pode estudar pelo material em PDF, você pode estudar aí pelas videoaulas, tá? Um complemento outro, tudo bem? Ah, eu tenho dúvida. Você vai fazer o seguinte. Você vai entrar em contato conosco pelo WhatsApp, é 11-94783-8693. Ok? Ah, não tenho dúvida alguma. Quero já fazer a preparação. Então, eu prefiro que você faça logo a sua matrícula e comece a estudar o quanto antes, porque os dias estão passando, né? Então, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link, você será redirecionado. Vai para uma página nossa do Vencendo Concursos com todas as informações do curso preparatório. Lá você vai ver quem são os professores, você vai verificar a quantidade de aulas para cada matéria, tudo bem? Tudo muito bem especificado. Como eu falei, se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você vai fazer o quê? Você vai entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 11-94783-8693 e nós vamos repassar todas as informações pertinentes e importantes para você. Lá na página do curso, no site, tem também um chat. Você pode mandar uma dúvida que você tem ali no momento para nós, para que possamos também sanar as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório. Tá certo? Beleza? Bom, e eu vou ficando claro por aqui. Espero ter ajudado, ter contribuído aí com a análise digital que nós fizemos, também com a técnica de estudo. E, evidentemente, eu fico aguardando você na plataforma. Não perca tempo. Já clica aí no link. Já faz a sua matrícula. Ah, inclusive a gente está com uma promoção especial do curso. Um valor muito, mas muito mesmo, pode ter certeza absoluta, acessível para você se tornar aluno do Vencendo Concursos. Tá bom? E aqui no Vencendo Concursos, você vence. Valeu! Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Um grande abraço para vocês.